Treinador, vamos lá para a quinta questão, olha só, no início do jogo, apenas seis jogadores da equipe branca presentes, imediatamente após o jogo, os jogadores que faltavam chegam, branco sete corre diretamente para dentro da área da quadra de jogo através de uma substituição, ele não está excluído na suma de jogo. Bom, essa situação acontecia muito no final da década de 90, anos 2000, acontecia muito essa situação do jogador chegar e já ir, entrar na quadra e já ir correndo lá para o jogo, porque tinha um jogador menos na quadra. Então, essa situação, antigamente, quem era punido era o próprio jogador, porque ele entrou de uma forma irregular, porque ele não estava inscrito. Ah, mas ele entrou pelas ondas de substituição, Adriano! Sim, ele entrou pelas ondas de substituição, mas ele não estava inscrito na suma de jogo. Então, antigamente, antigamente, presta atenção aqui em mim para você não falar besteira depois, antigamente, esse jogador, ele era o quê? Porque, punido, hoje em dia, a situação já mudou. Então, vamos lá para as alternativas. Letra A, desqualificação para o branco sete, exclusão de dois minutos para ele, o branco sete deve ser inscrito na suma de jogo, se ele estiver de acordo com o regulamento da competição da federação, punição progressiva para o oficial da equipe e nenhuma das alternativas acima. Bom, vamos lá. Aqui, ó, essa questão, ela tem duas respostas também. Por que duas respostas, Adriano? Porque, olha só, vou aqui para a quinta. Vou ajustar aqui os pontos também. O branco sete, galera, ele tem que estar inscrito na suma de jogo. Quem é responsável por inscrever os atletas? É o treinador. Ah, mas a minha equipe, eu não sou responsável, é meu auxiliar técnico. Não tem problema. Você pode delegar, para quem que você quiser da sua equipe, qualquer um pode ser responsável pela organização do documento, ok? Mas se der algum pepino, der alguma merda, é o treinador A que responde por isso, beleza? Você pode ter lá o seu capitão, por exemplo, né? Se você tem um capitão simbólico ali, né? Que organiza o documento para você. Você pode ter, você pode ter uma mãe que te auxilia ali, sei lá, qualquer pessoa que seja. Mas, na hora do jogo, se der algum pau na documentação, quem responde é o treinador, beleza? Então, nesse caso, ó, o jogador branco sete, ele tem que ser inscrito na suma de jogo, se ele tiver tudo regulamentado, direitinho, documentação, inscrito na competição e assim por diante. E o oficial, de novo, ó lá, ó, o oficial recebe uma punição, beleza? Porque ele é responsável por inscrever todos os atletas durante o jogo ali, né? Antes do jogo, ele é responsável por toda a documentação, beleza? Basicamente é isso, tá bom? Galera, treinadores, esse foi nosso primeiro quiz, né? Foi muito legal aqui essas questões, eu preparei. Espero que tenha sido útil pra você já aplicar esses conceitos na sua prática. No curso do nosso programa lá do Treinador Expert, a gente discute muito essa questão de como usar as regras do jogo, do handball na sua prática, no seu dia a dia, pra você ganhar jogos e surpreender o seu adversário, melhorar o seu modelo de jogo, né? Pautado aí nas situações voltadas das regras oficiais da modalidade. Então, treinadores, por favor, não negligencie mais as regras do jogo, porque as regras do jogo podem te salvar no seu próximo jogo. Então, a gente não pode perder o jogo por errar os conceitos da regra do jogo, sendo que muitas das ações aqui, ó, nós poderíamos ter evitado, nós poderíamos evitar. Uma coisa é a gente perder o jogo por algum índice técnico, ou algum erro técnico e assim por diante. Mas uma coisa é a gente perder um jogo por causa, por exemplo, de uma situação como essas aqui que eu apresentei pra vocês, que são erros que a gente pode o quê? Contornar, beleza? São erros que a gente pode contornar. Então, meu treinador, treinador e treinadora, tá bom? Atenção nesses conceitos, beleza? Espero que você tenha gostado. Fica atento ao seu e-mail aí, pra gente estar enviando mais informações pra você sobre essas discussões que a gente tem feito aqui, beleza? Valeu, fique ligado aí. E qualquer dúvida, basta responder nossos e-mails lá, que a gente vai estar te ajudando aí na maior compreensão desses conceitos ainda mais, beleza? Valeu, galera, e até mais! E aí, galera, e aí, vamos lá! Tchau, tchau! E aí, vamos lá!